Se você é um novo fã de ginástica, talvez você não entenda realmente tudo o que você assiste, certo? Nessa nova série, minha intenção é ajudar os novos fãs a entenderem o que estão assistindo. Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos que todo fã precisa conhecer. Upgrades que os ginásticos têm treinado recentemente. Música 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 Você pode gostar de assistir também. Música Obrigado por assistir, se inscreva no meu canal e dê um like abaixo. Música